Ah, meu bebezinho mama em um só seio em cada mamada, tá? E vocês percebem, né, que às vezes o bebê tá mamando num seio e o outro tá pingando, tá? Vocês, obviamente, se vocês têm a certeza de que o bebezinho não vai mamar no outro seio, na mesma mamada, vocês podem botar a bomba junto com o bebezinho mamando. Vocês vão conseguir extrair mais volume, porque se aproveita o reflexo de ejeção natural do bebezinho ali na mama. Então, você consegue mais volume de leite ordenhado se o bebê tá mamando em um e você coloca a bomba no outro, tá? Desde que você saiba, né, que o bebezinho se satisfaz plenamente só com o seio, tá? Agora sim, o teu bebezinho mama nos dois na mesma mamada, né? Não vai botar a bomba aqui no outro, porque daí quando o teu bebezinho for mamar não vai ter leite disponível pra ele, tá?